Não, eu não morri, o canal não acabou e sim, eu tô de volta galera, sim, o canal tá de volta e cara, por mais que muitos pensavam que eu tenha terminado o canal, que muita gente veio comentar, simplesmente morreu, sim, morreu a fase que o canal tava passando, porque eu cheguei num momento que eu super notei de conteúdo na minha cabeça, assim, pra quem não sabe, quem é um youtuber a gente necessita pensar, assim, eu pensei bastante e cara, simplesmente eu não tava com um pingo de ideia pra isso, e simplesmente eu pensei, cara, eu preciso parar e pensar no que o meu público quer ver e o que eu quero postar, porque eu tava cansado de postar aquela mesma coisa de sempre, só o Minecraft, só um estilo de vídeo, eu tava muito cansado de fazer isso, sério, e eu vi que até meu próprio público, eles estavam tipo, que? Tá bom, já cansei de Minecraft, Minecraft ainda existe, por que você tá jogando Minecraft? tipo, eu vi que meu público cansou, eu vi que meu público buscava outra coisa, outro nível de conteúdo, e eu parei uma semana pra pensar nisso, assim, eu parei uma semana, exatamente, há um sábado atrás, eu postei um vídeo de Free Fire, e depois eu parei pra pensar, cara, não tá certo isso, não tá certo, tá postando esse conteúdo no meu canal, porque cara, não é isso que o meu público tá merecendo, tá ligado? Tipo, meu público, ele merece um conteúdo melhor, ele merece um conteúdo que, tipo assim, eles assistem e falam, caraca, esse conteúdo é top, esse conteúdo é o Jotinha, tá ligado? Porque eu sei, mano, que eu consigo fazer, tipo, uma parada da hora, eu sei que meu canal cresceu, tipo, meu canal na época que ele explodiu, foi com uma parada, pô, da hora, que vocês curtiam bastante, que foi uma parada que, pô, eu pensei, eu tava, eu pensava muito pra fazer, eu buscava sempre tá fazendo um bagulho da hora, que era paródias, que era séries machínimas, que era portal, que foi uma parada que vocês curtiram bastante os temas que eu trazia, era o título, era o vídeo, era o conteúdo que eu trazia, vocês curtiram muito, e simplesmente eu errei nisso, de chegar num ponto de, ah, parar com tudo isso, deixar tudo isso de lado e focar em outra coisa, ah, no próprio jogo, e eu fui cansando do jogo ao longo do tempo, sim, eu fui cansando do Minecraft, hoje em dia eu não consigo abrir o Minecraft pra, tipo, jogar mesmo, tá vendo? Eu consigo só abrir o Minecraft se for pra gravar vídeo, e, sinceramente, até pra vídeo não tá, não tá fácil, nada pra isso, então eu tenho que pensar em realmente, ah, o que eu postar, e eu pensei, sim, eu pensei, ah, no que eu vou trazer aqui no meu canal, e sim, vai ter vlog, sim, vai ter vlog, sim, vai ter jogo diferente, vai ter jogo diferente, e sim, Minecraft não vai parar, tá, não vai parar o Minecraft, porque, ah, o Minecraft vai vir de uma forma diferente aqui no canal, sim, vai vir de uma forma diferente, e sim, o canal, o canal, o canal, o canal mesmo, o canal vai ter novos quadros, sim, vai ter quadros, que caraca, você vai ficar tipo assim, caraca, que da hora, ah, o canal vai passar por uma mudança da hora aqui, vai mudar edição, ah, vai mudar o conteúdo, vamos deixar um conteúdo mais atrativo pra vocês, sim, eu vou mudar muita coisa aqui pra vocês, muita novidade vai sair a partir de hoje, tá, a partir de hoje, hoje à noite já tem vídeo pra vocês, um vídeo diferente, vai ter curiosidade, vai ter experiência, vai ter, ah, um conteúdo que tipo assim, você vai ficar tipo, caraca, tá da hora, tá ligando, tá da hora, merece o like, merece a inscrição, e eu quero que vocês me ajudem, galera, sim, eu preciso que vocês me ajudem em relação ao que? A deixar o like sempre, a estar sempre assistindo os vídeos, ah, a estar sempre compartilhando os vídeos, ah, divulgando, e sempre estar vindo assistir os vídeos, vídeos, independente do título que seja, independente do vídeo que seja, vem cá, dá um like, dá um comentário, fala assim, Jotinha, não postei isso que eu não curti, ah, postei tal coisa, porque, cara, é isso que precisa, que eu preciso de vocês nesse exato momento, tá, meu canal não tá numa fase tão boa, meu canal tá numa fase que, tipo assim, pô, não é uma fase pra um canal de 200 mil inscritos, sim, eu tô vacilando muito, ah, eu sei disso, tá, quando eu foco, meu canal volta, e quando eu foco com a parada que eu curto, meu canal volta num nível maior ainda, sim, ah, o mês de janeiro, por exemplo, dezembro e janeiro, pô, eu foquei no meu canal, tava postando conteúdo que eu tava feliz gravando, e, pô, meu canal deu um duplicou, triplicou o que eu tava fazendo de views em um mês, sim, ah, e simplesmente em fevereiro foi um mês que eu, tipo, baixei a cabeça e, tipo, cansei daquilo ali, cansei daquele conteúdo que eu tava trazendo, eu não tava animado pra isso, e simplesmente eu decidi que eu vou fazer essas mudanças aqui no canal, e eu conto com a presença de vocês em todos os vídeos, então, fiquem sempre ligados, 1h, 1h15 da tarde, tá, que é provavelmente quando você tá indo pra escola, ou você tá chegando, então, vai dar pra você assistir, ou caso você não consiga assistir, você assiste depois, e também, às 8h15 da noite, tem vídeos aqui pra você, então, fiquem ligados nesses dois horários, que vai sair vídeos tops, tá, vídeos que eu, cara, você vai ficar, tipo assim, caraca, Jotinha, cê mudou pra valer, sério, cê mudou pra valer, e cê tá merecendo crescer, cê tá merecendo pegar 1 milhão de inscritos esse ano, porque é a minha meta, assim, pra quem não sabe, eu coloquei como meta 1 milhão de inscritos esse ano no meu canal, eu sei que, tipo, é um número muito alto pra quantidade de inscritos que eu tenho agora, eu tô com 200 mil, eu preciso pegar, tipo, 800 mil inscritos por aí, e, cara, eu acredito que eu consigo, porque, se eu chegar até 200 mil, porque eu não posso chegar até 1 milhão, então, tipo, é uma parada que dá pra me conseguir, e eu vou fazer de tudo, tá, de tudo pra isso, e eu preciso também que você comente, tá, eu preciso que vocês comente o que vocês querem ver aqui no canal, se o conteúdo vocês querem ver, o tipo de vlog que vocês querem ver, por exemplo, o tipo de jogo que vocês querem ver aqui no canal, de que forma que eu trago com isso, se vocês querem, sei lá, eu viaje pra conhecer outros youtubers, pra me gravar com outros youtubers, eu vou tentar fazer o máximo pra acontecer isso, tá, então, galera, conto com o apoio de vocês nessa nova fase, sim, Jotinha, 2.0, 3.0, não sei, mano, é a minha nova fase aqui no canal, e eu conto com você, pra você tá sempre me apoiando aqui nos vídeos, fechou? Outra coisa, aproveita e segue no meu Instagram, canal do Jotinha, meu Instagram, e sim, galera, luto, luto por essa fase antiga que passou, esse passado aí, é, essa parada que passou, já foi, sim, eu cansei daquilo ali, e vai começar uma nova temporada aqui no canal, e eu espero que vocês curtam, fechou? Então, galera, fiquem ligados, todos os dias, 1 e meia, 1 e meia, mano, você é burro, você falou 1 e 15, você é retardado, 1 e 15, e 8 e 15 da noite, os dois horários que vai sair vídeos pra vocês, dois vídeos todos os dias, a partir de hoje, sim, a partir de hoje, dois vídeos pra vocês, então, fiquem ligados, e aí, vocês, para a gente assistir um vídeo dessa novidade, fiquem lá, e seguem no Instagram, porque, ó, quando sair vídeo, eu vou estar sempre avisando lá, caso o YouTube não notifique, você vai saber no Instagram, fechou? Então, é isso, galera, aquele abraço, e seja bem-vinda à mesma temporada do canal, bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri